E aí galera, me falando um bagulho bem sério pra vocês aqui que eu tô terminando o canal, eu não vou fazer parte mais do canal porque eu estou triste demais, estou muito envergonhado do que fizeram comigo pegaram a minha gametag, esculacharam ela, falaram que eu não jogava nada e mostrou realmente, provou que eu não jogava nada, tá ligado? Então, cara, é muito triste É muito triste, é muito triste, chacota, as pessoas agora estão me zoando, tá ligado? Estão me zoando, estão rindo da minha cara ou estão me chamando de Black Game Pay, Black Game não sei o que, cara Porra, velho, por que você fez isso, velho? Não precisava disso, velho era só você conversar comigo, era só você conversar comigo, velho Porra, cara, é foda, esses malucos é foda, mano os caras me explodiram, acham bonito mesmo Então, velho, a partir de hoje, vocês não vão ver mais o meu canal Black Game que ele vai ser desativado, esse vídeo que também vai ser desbloqueado E, cara, é fodeu, velho Eu vou tomar um remédio, vou tomar até um chumbinho, velho Tô um puto que eu tô com essa porra, tá ligado? Eu queria muito humilhante, eu não consegui ensinar a rua mais que as pessoas ficam me zoando, velho Você é louco, mano Você é louco, mano, você é louco Eu não aguento mais isso, velho, é foda, velho Cara, a gente que é famoso, assim, muitas pessoas conhecem a gente Quando o cara acontece isso aí, quando o cara faz esses negócios assim Cara, muitas pessoas que admiram a gente passam a não admirar mais, velho Começam a esclarechar a gente, velho Eu não aguento mais, tá ligado? Infelizmente, são nisso Vocês ganharam, velho Caralho, eu não tô me sentindo bem Porra Eu não tô me sentindo bem Viver 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 Amém. Sonistas perderam mais uma. Acharam que tinha me humilhado. A verdade sempre prevalece, meu irmão. Aqui eu sempre passo a verdade a todos os inscritos. Se você não curte esse tipo de vídeo, peço que saia aqui mesmo. Se você é sensível, voz de mulherzinha, não assista ouvir. Quando me mandaram o vídeo dele, eu pensei até que era uma menina, pela vozinha. Pela vozinha de... É que os pocos homens tem 4K fake, que promete 4K e não tem 4K. Eu achei que era uma menina. Só que aí o cara que mandou o vídeo, o Lucas, que mandou o vídeo, falou... Não, mano. Eu falei, pô, mas você mandou um vídeo de menina pra mim? Ele falou, não, mano, é homem mesmo. Parece estranho, mas é homem mesmo, tá ligado? Eu falei, pô, então tá bom, mano, então vamos olhar o que ele falou. Aí eu vi que ele falou lá, foi bem tendencioso e falou mentira, tá ligado? Falou mentira aí sobre um tapa na cara dos caixistas e não sei o que, não sei o que e tal. A Microsoft te engana de novo. Então o cara tá espalhando, tá ligado? Espalhando alienação pelo YouTube. Tanto é que eu não conheci o cara, nem sabia quem que era e foda-se, tá ligado? Só que o cara falou isso, então eu fiz um vídeo só mostrando isso, tá ligado? Nada demais. Eu só falei, não, pô, se o Xbox One é 4K fake, o PS4 Pro é o quê? Tá ligado? Então eu só falei isso, coloquei alguns argumentos em cima disso e também sobre o novo desenvolvimento do Xbox, de um novo Xbox, que foi isso que foi o assunto do vídeo. Então o que o cara fez? O cara pegou, falou, ah, vamos... O cara me esculachou, o cara falou só verdade, não sei o que e tal. Então eu não tenho argumento contra as verdades que ele falou. Mas vamos mostrar o que ele joga, tá ligado? Vamos ver se ele joga mesmo pra falar a verdade. Porque pra falar a verdade tem que jogar. Se ele não jogar, aí, porra, o bagulho... Se ele jogar, aí tudo bem, mano. O cara falar a verdade aí é foda. Mas se ele não jogar e falar a verdade, aí a gente vai esculachar ele. Então é o seguinte, galera. Ele pegou a minha gametag, mostrou aí pra vocês aí, falando que eu não jogo nada, que eu não jogo porra nenhuma. Só que tem um detalhe que o cara não percebeu. E algumas coisas, alguns esclarecimentos, algumas coisas que o cara não tá ligado, mano. Então, o cara mostrou algumas informações pra vocês e falando sobre a minha gametag. Mas o cara não me conhece, velho. O cara não conhece o canal, tá ligado? O cara não tem informação suficiente pra falar aquilo, pra achar que aquilo me humilha, tá ligado? É o seguinte, como eu já disse, ele mesmo falou no vídeo lá, porque eu creio que eu respondi isso pra um inscrito. E o cara falou pra ele que eu falei que eu tenho orgulho da minha gametag. Por que que eu tenho orgulho da minha gametag? Mesmo nessa gametag, não tem exclusivos, assim, jogados, exclusivos jogados. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas vamos dar uma olhada aqui do lado aqui. Aqui eu tô na minha outra gametag, vamos só dar uma olhada aqui naquela gametag. Pra vocês entenderem aqui o que eu quero dizer. Só pra confirmar se tava gravando aqui. Mas é isso daí, então vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui, meu perfil. Então vamos lá, essa é a minha gametag que ele usou e a gametag que eu uso hoje em dia. Repare lá embaixo, aquele número 1. Você sabe o que é esse número 1? É um ano de conta, tá ligado? Essa conta minha tem um ano. Um ano, 79.805 de Gamerscore. Você tem, não sei quantos anos você tem, tanto é que eu olhei algumas conquistas antigas pra mim saber isso. Não tinha como eu saber porque as suas conquistas são tudo offline, tá ligado? Eu não sei. Eu não vou falar, o cara não jogou nada, o cara offline, ele usou treta. Não, eu acredito que ele jogou sim. Eu acredito que ele jogou sim, não sou de arrumar treta por causa disso. Mas as conquistas são tudo offline. Então não dá pra saber. Mas no mínimo o cara tem 2, 3, 4, 5 anos aí com aquela conta. E tem menos do que eu com 5 anos. Eu tenho um ano. Um ano de conta. 80 mil de Gamerscore praticamente. O cara tem, sei lá quantos anos de conta ele tem. Ele tem menos do que eu. Então só aí você já vê uma base de comparação. O cara quer falar que eu não jogo nada. Eu com um ano, joguei mais do que ele na vida toda de gamer dele. Agora eu vou te provar que essa conta minha só tem um ano. Como eu te falei, eu mostrei o número 1 aí. É o seguinte, eu não tenho somente essa conta, XROMARGAME. Infelizmente eu tive problema com a conta principal que eu tinha há muitos anos. Aquela conta principal que eu tinha, ela foi zerada pela Microsoft com 60 e poucos mil de Gamerscore. Tá ligado? E naquela conta eu havia zerado Gears of War 3, Halo, Halo Reach. Sei lá, alguns jogos aí que eu nem lembro de cabeça mais. Mas eu havia zerado bastante jogos do Xbox 360. Principalmente porque aquela conta veio do Xbox 360. Tanto é que eu tenho essa conta ainda no meu console. Por quê? Porque eu tenho os games which goes naquela conta. Eu tenho jogos que eu comprei naquela conta. Eu ainda tenho EAX, porque ainda quando eu estava jogando, quando ela deu pau, eu ainda estava jogando nela no Xbox One. Então eu ainda tenho assinatura EAX nela, para você ter ideia. Ainda não acabou a assinatura de um ano de EAX. Tanto é que você pode ver que essa conta aqui, se ela não acabou ainda lá e eu comecei a jogar nessa agora porque ela deu pau. Então aí você vê que tem um ano, tem menos de um ano praticamente que eu jogo nessa conta aqui. Eu já tinha ela um pouquinho mais de um ano. Só que um ano praticamente ou menos um pouco que eu estou jogando sério nela. Tanto é que depois que deu pau lá, o meu EAX ainda estava lá e eu compartilho o EAX para essa conta aqui. Então vamos provar isso também. Vamos lá. Vamos nessa conta aqui que é a RomaGF99. Essa conta aqui, velho. Espera aí. Deixa eu só ir no perfil dela. Infelizmente, não sei por quê, mas eu não sei nem como que faz isso. Mas nessa conta aqui não aparece o número embaixo ali dos anos dela. Mas essa conta aqui é o seguinte, RomaGF99. Eu já tenho essa conta desde muito tempo. Eu não lembro quando eu comprei o Xbox. Acho que foi em 2013, 2014, sei lá. Acho que foi em 2013 que eu realmente comecei a jogar online com essa conta aí. Então é o seguinte, essa conta já tem muitos e muitos anos. Mas, mas, como vocês sabem aí, eu no início do meu Xbox 360 comprava muitos jogos originais. É lógico, comprava sempre originais. Comprei, eu lembro que eu comprei o Castlevano aí, perto do lançamento, por 150 reais. Comprei o Forza Horizon 1, paguei 120 reais, se eu não me engano aí. Já não era no lançamento, tinha passado um pouquinho e tal. Mas, cara, eu sempre comprei jogos originais. Mídia física, trocava com amigos e tudo mais. Só que, só que, tinha alguns amigos meus que tinham o Xbox 360 desbloqueado e jogavam a mesma porra que eu. Aí eu falo, porra, mano, dois jogos que eu comprei aqui, é o desbloqueio que você fez no seu console. E continuo jogando essa minha porcaria, comprando jogo por cinco anos. Falei, porra, mano, eu sou pobre, não dá pra ficar comprando jogo original assim. Eu fui lá, desbloqueei o meu console, aprendi a gravar e fiz os meus vídeos de gravação. Tanto é que tem aí no canal, vocês podem olhar aí. O canal começou por causa disso, eu não escondo isso. Tá ligado? Não tenho vergonha, foda-se. E, cara, é isso aí. Então, essa conta foi usada no Xbox 360, com bastante jogos originais também que eu comprei. Eu não sei se eu tenho uma foto aí de antiga, ou depois eu vou dar uma na do meu OneDrive. Deva ter, deva ter algumas fotos antigas aí. Tanto também deva ter fotos antigas dessa Gamerscore, dessa Gametag aí, com cinquenta e poucos mil. Eu acho que tava com cinquenta e três mil. Eu lembro que eu vi uma foto assim no OneDrive dela, bem antiga. E eu vou colocar aqui também pra vocês verem. Então, é o seguinte. Essa é a minha conta principal. Era a conta que eu jogava. Tá ligado? Só que, como eu mexia com essas coisas piratas, de gravar jogos de Xbox 360 e tudo mais, eu acabei fazendo uma modificação no avatar da conta. E a Microsoft pegou essa conta minha e ficou analisando a conta. Ela ficou uma semana com a conta. Quando a conta ficou pra mim entrar online com ela, ela foi zerada. A conta foi zerada. Então, é o seguinte. Todos os jogos que eu havia jogado nessa conta, se eu colocasse ele pra jogar de novo, ele não abria conquista mais. Então, eu falei, porra, mano. Como é que eu vou jogar uma conta assim que não abre conquista mais? Vocês podem ver que tem mil e cento e noventa de conquista. Por quê? Porque eu fiz alguns testes. Eu falei, porra, não abre conquista mais nos jogos que eu já joguei. Aí eu peguei um jogo que eu não tinha jogado. Um jogo fácil de Gamerscore, que dá pra fazer quase que mil nele bem rápido. E fui jogando nessa conta e eu vi que abria-se, mas somente jogos que eu não havia jogado nela ainda. Se eu já havia jogado o jogo nela, ele não abria mais. Falei, porra, aí fodeu, mano. Isso foi tem um ano, mais ou menos, atrás. Falei, porra, fodeu. Como é que eu vou ficar jogando uma conta assim? Aí eu fiz essa nova conta, que é a X Romário Gamer, tá ligado? Então, vamos pra ela de novo. Pra vocês verem aqui. Aí eu fiz essa conta. X Romário Gamer. Então, o cara fala que eu não jogo nada, sendo que com um ano de conta eu tenho mais Gamerscore que ele. É relativo essa questão. Ah, o cara não jogou exclusivos e fala de exclusivos, defende a marca Microsoft, a Xbox, e o cara não joga exclusivos. Cara, jogar, eu joguei sim. A diferença é que eu não idolato exclusivos. Eu não sou que nem sonista. Eu não idolato exclusivos. Eu gosto da plataforma Xbox 360, eu gosto da plataforma Xbox One, porque ela é a plataforma de respeito ao consumidor. Ela é a plataforma onde você consegue adquirir vários jogos baratos, tá ligado? Ela é a melhor plataforma, por isso que eu gosto dela. E eu não sou otário, mano, tá ligado? Eu não sou otário. Eu sei das verdades, eu pesquiso bastante. Eu olho em redes oficiais como Major Nelson e muitas outras coisas aí, tá ligado? O próprio Mike Abarra, esqueci o nome dos caras aí, tá ligado? Mas é isso aí, eu sempre olho em fontes oficiais no Twitter, nas próprias páginas deles, tá ligado? No YouTube aí e tal. Eu sempre olho coisas oficiais. Então, eu sempre tento passar a verdade para todos vocês. Tanto é que eu estou esclarecendo para vocês que não havia necessidade de eu fazer isso, de eu expor esse tipo de coisa. Mas eu estou fazendo isso justamente em respeito aos meus inscritos aí, tá ligado? Que alguns se sentiram até ofendidos com aquele vídeo lá, que o vídeo é bosta. E alguns falaram para mim, mano, não dá ideia para esse cara não ver. Esse cara é uma putinha do Tiff. Isso, segunda palavra de inscritos que os caras falaram. Esse cara é uma putinha do Tiff, está com dor de cotovelo, tá ligado? Ele ficava dando o cu para o Tiff lá. Isso não são palavras minhas, são palavras de muitos inscritos. E vocês podem ver meus vídeos lá e olhar todos os meus vídeos lá. Porque eu posso estar sendo humilhado agora. Eu posso estar sendo, os caras podem estar falando. Mano, o cara não joga exclusivos, não sei o que, não sei o que. Isso é fácil de resolver, tá ligado? É que nem eu mostrei para vocês. Essa conta tem um ano. Aí o cara fala que eu não jogo nada. Eu tenho mais de Game of the Core com ele que um ano. Com um ano de atividade praticamente nessa conta, eu tenho muito mais de Game of the Core que ele. Esses Game of the Core são jogos. Podem não ser, podem não ter exclusivos. Por quê? Porque eu já joguei alguns exclusivos como Gears of War, Halo, Force. Eu já joguei na outra conta. E nessa conta aqui, essa conta nova, eu acabei não jogando porque eu já havia jogado nele. Então, eu dei preferência a jogos que eu não havia jogado na outra conta. É lógico que eles estão na fila para ser jogado, tá ligado? Mas, mas, como aqui é homem, não é moleque que fica sustentado pelo pai ou pela mãe. Eu não sei se ele é, não estou falando isso. Mas, como eu sei do que eu sou, aqui é homem, tá ligado? Aqui é homem. Eu tenho uma casa para sustentar. Essa casa aqui é minha. Aí você pode falar, pô, o cara é Playboy. O cara é Playboy. Pode ter dois consoles. Pode ter o Xbox 360, o PS4, o Xbox One. Não, mano. Você está enganado. Essa casa aqui é minha. Eu trabalho para caralho, tá ligado? Eu paguei essa casa com trabalho. Eu paguei essa casa com trabalho, tá ligado? Eu vou colocar aí uma imagem de eu trabalhando para vocês verem. Eu vou deixar de fundo aí. Eu paguei essa casa com trabalho. Então, mano, eu trabalho para caralho. Tenho esposa. Tenho que dar atenção para minha esposa. Tenho, eu chego em casa, eu tenho que descansar, eu tenho que trabalhar, como eu mostro para vocês. Então, eu não tenho tanto tempo para jogar assim, como muitos pensam. Como talvez ele pode ter. O cara, sei lá, trabalha no YouTube, alguma coisa assim. Ganha dinheiro com o YouTube. Eu não, mano. Eu foda esse YouTube. O YouTube para mim é um hobby, tá ligado? É onde que eu compartilho as minhas ideias com as pessoas aí. Passo um pouco de informação. Passo a realidade. Mostro mentirosos como vocês aí, tá ligado? E é isso daí. Então, é o seguinte. O YouTube não é o meu trabalho. O meu trabalho é outra coisa. Então, eu não tenho tanto tempo para ficar jogando assim, mano. Tá ligado? Mesmo assim, mesmo não tendo tanto tempo para jogar assim, eu jogo aí, às vezes, duas horinhas, três horinhas por dia. E quatro horinhas por dia. Eu tenho muito jogo na conta ainda, que está na fila. O Forza Horizon 3, o Control Break, está na fila para ser jogado ainda. O Dead Rising 4, eu comprei no Walmart, na promoção aí. Ainda vai chegar. E foda-se, foda-se, questão de lançamento, igual você disse, do Rise Tomb Raider. Que você falou. Cara, esse daqui ele jogou mais do que eu. Olha só, ele tem 1.150 de Gamers Core. Eu tenho 500 e pouco. Ele jogou mais do que eu. Mas vamos ver uma data. Eu joguei em novembro de 2000 e não sei o que lá, 2015. Ele jogou agora em 2017. É lógico, mas essa conta só tem um ano. Um ano. É lógico que tudo que está nela eu joguei em 2017 e 2016. É lógico que tudo que está nela foi jogado agora. Agora, agora. Eu não ligo para lançamento, para data de lançamento. Eu não sou trouxa. Ah, você tem que dar suporte para a Microsoft. Você tem que dar suporte para a Sony. O jogo saiu no lançamento. Você tem que dar os R$200, R$250, R$300 para ela. Naquele momento ali que você só vale, só vale se você é um game, se você jogar o jogo no lançamento. Cara, foda-se. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Não estou nem aí para isso, velho. Jogo. Se eu não joguei o jogo, para mim ele é novidade, tá ligado? Ele ainda é novo. Se eu não joguei Tomb Raider na época e eu joguei ele agora, para mim, eu descobri o jogo agora. Para mim, o jogo é bom. E o jogo é novo para mim. Se eu não joguei Forza Horizon 3, se eu não terminei ele até hoje, que eu joguei um pouquinho dele aí. Para mim, o resto dele ainda, porque eu ainda não descobri, ainda não joguei. É novo. Se eu não joguei Dead Rising 4 ainda, para mim ele é novo. Data de lançamento é apenas um detalhe. É apenas um detalhe. É apenas uma data, tá ligado? Isso, foda-se. Foda-se, tá ligado? Então é isso aí. Eu trabalho para caralho, como eu disse para vocês. Eu tenho esposa, trabalho como vocês estão vendo aí na tela que eu deixei para vocês. E mesmo assim, eu com um ano de conta, eu fiz mais Game of Thrones que ele. E como sonistas é todos demente, e a única coisa que eles têm para falar é exclusivo, não têm argumentos para falar sobre qualquer outra coisa, se eles não falam de exclusivos, se sonistas não falam de exclusivos, eles mentem. Os argumentos deles são como mentiras tendenciosas, que nem esse cara fez nesse vídeo aí. Falando que a Microsoft deu um tapa na cara, que não sei o quê, que não sei o quê. Isso tudo é mentira. Isso tudo é tendenciosidade, tá ligado? Que o cara passa para vocês e alienando uma massa casual que não entende porra nenhuma, tá ligado? E o pior, o pior, o pior. Essa conta minha tem um ano de Game of Thrones, tem um ano de atividade. E esses jogos que estão aí, isso é fácil de resolver, tá ligado? Isso é fácil de ser feito. É só eu pegar, tirar um tempo e jogar eles, tá ligado? Agora, caráter, velho, caráter, isso aí não tem como resolver assim, tá ligado? Você já virou chacota do pessoal. Não precisava nem de eu fazer o vídeo resposta desse daqui, porque isso está envergonhando meus inscritos, tá ligado? Mas, mas como eu gosto de responder todo mundo, tanto é que às vezes eu deixo de jogar, eu deixo de jogar para responder as pessoas, tá ligado? Tanto é que quando eu vou parar para responder as pessoas, eu fico 2, 3 minutos respondendo várias pessoas aí no canal, 2, 3 minutos não, 2, 3 horas respondendo várias pessoas no canal, porque eu tento responder todo mundo. Mesmo os haters, tá ligado? Que falam mal aí no meu canal, eu tento responder todos eles, velho. Mas, mas, você, velho, já virou chacota de muitas pessoas. Então, cara, como eu gosto de responder, eu só vou dar essa resposta para ficar esclarecido esse tipo de coisa aí que esses caras, esses sonistas que ficam com demência, espalhando mentira, alienando a massa casual aí pelo YouTube. Porque qualquer otário, velho, qualquer otário pode ter um canal no YouTube. Eu, por exemplo, sou um otário e tenho um canal no YouTube. A diferença é a seguinte, porque tem muitos otários que vêm aqui comentar no YouTube também, vêm falar um monte de merda, tem muitos sonistas que vêm falar um monte de merda. A diferença é que esses sonistas têm um canal. Só isso. A diferença dele é somente que ele tem um canal. Ele fala mentira no canal. Muitos sonistas falam mentira nos comentários, reteiram no comentário. Ele faz no canal dele, tá ligado? Então, é o seguinte, aí no meu vídeo meu que eu fiz, e as pessoas falaram quem é você. Eu não sabia quem era você, mas as pessoas falaram, mano, esse cara aí é o Fadinha, voz de molezinha, não sei o que e tal. Ele dava o cu para o Tiff. Isso, segundo a palavra dos inscritos aí. Ele dava o cu para o Tiff, mas o Tiff deu o pé na bunda dele. E o cara, para atingir o Tiff, ficou com dor de cotovelo e fez um canal para retear o Tiff, para retear a Xbox, para ver se alfineta o Tiff. Aí fez parceria com os Wendings, com o Drake, não sei o que lá. Cara, com o tio louco. Cara, com o tio louco, velho. Só aí você vê a demência, a demência do cara, velho. O cara já tem voz de mulher. Faz parceria com o tio louco. O cara vendo a chacota nacional, velho. E esses caras, poxa, na moral, se eu fosse você, mano, na moral, eu mudava um pouco de estratégia, tá ligado? Se você já era do canal Xbox, faz um canal. Continua falando de Xbox, velho. Não precisa falar mal do Xbox. Não precisa pegar, chupar pau da Sony só para tentar alfinetar o Tiff, velho. Só porque está com dor de cotovelo, porque o cara te largou, não sei o que tem, que são o que as pessoas falam aí. Porque, cara, eu fico com vergonha. Se as pessoas falassem isso de mim, eu falo, porra, mano. Cara, eu não tenho... Isso é vergonha, isso é foda. Porque se as pessoas falassem isso de mim, aí sim eu me sentiria humilhado, velho. Agora, questão de GameScore, de GameTag, igual você tentou fazer aí, tentando me humilhar, né? Disse que me humilhou falando que eu não jogo nada, mas, mas, eu jogo muito mais do que você. A prova é que um ano eu consegui mais de GameScore que você, tá ligado? A diferença é que vocês, sonistas, se ligam em exclusivos, porque somente, somente o argumento válido que vocês podem falar é isso. Porque eu, eu, como um gamer, reconheço que sim, a plataforma Sony tem exclusivos bons. E eu queria jogar, só que não vale a compra de um console somente por exclusivos. E mesmo, mesmo o Xbox One, não vale a compra de um console Xbox One também, só por causa de exclusivos. Você tem que olhar muitos e outros benefícios a mais. É por isso que eu defendo a Microsoft. É por isso que eu defendo o Xbox. Não é por causa de exclusivos, não. É por causa de uma plataforma inteira. É por causa de uma nação, tá ligado? É por causa dessa nação aí, dessa nação verde que apoia a gente, que tá do lado da gente, que é foda pra caralho. Por causa desses inscritos aí que estão comigo, tá ligado? Que tem que ouvir a verdade sobre o Xbox e ouvir a verdade sobre esses tipos de sonistas que tem por aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Não tinha necessidade desse vídeo de esclarecer sobre a minha gametag, falando que eu tenho um ano de gametag e joguei muito mais do que ele, que eu tinha outra gametag ou outra coisa a mais. Não tinha necessidade de fazer isso. Haveria se o cara fosse um fodão, tá ligado? Mas o cara, pelo que eu vi, é uma chacota de todo mundo, de todo mundo, todo mundo chacota. Até os sonistas chamam o cara de Judas, tá ligado? Até os sonistas chamam o cara de Judas que não aprova o que ele fez. O cara era do Xbox, aí passou pro lado dos sonistas, tá ligado? E agora tá com parceria com o tio louco, com os mendigos, com não sei quem, não sei quem. Mano, todo mundo fala malucado, todo mundo fala que o cara era viado, que dava pro tívio. Cara, eu não sei se isso é verdade, eu acho que não, eu creio que não, né? Porque, pô, é foda o cara fazer isso. Mas, cara, só das pessoas que estão falando isso, já é muito feio, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, tamo junto, é nóis. Desculpa aí, tá ligado? Desculpa a todos os meus fãs aí, que eu sei que não curtem esse tipo de vídeo. Eu vou ver se eu evito esse tipo de vídeo assim, tá ligado? Ver se eu trago mais dicas pra vocês, alguma coisa assim e tal. Ver se eu trago a verdade sempre, sempre como eu faço com vocês. Tanto é que no canal, eu já falei várias vezes, eu creio que eu seja o único YouTube que mostra quanto eu ganho, tá ligado? Eu fiz os vídeos aí mostrando quanto que eu ganho, eu não ganho nem 20 reais por mês. Então, se eu faço vídeo aqui no canal, é porque eu gosto mesmo, tá ligado? É porque eu gosto de fazer vídeo no canal, é porque eu gosto de compartilhar a verdade com vocês e mostrar esses tipos de pessoas e que aliena essa massa casual aí e tentam passar desinformação no YouTube. Tanto é que é muito difícil eu ter treta com alguém, mas como o cara é tão bosta e eu mostrei o vídeo dele falando a verdade dele, o cara acabou comprando uma treta comigo. Mas se você for pesquisar no YouTube, tanto é que muitas pessoas me mandaram o vídeo falando, mostrando um monte de podre do cara e um monte de coisa, mas eu deixei pra lá, não levei em consideração, deixei pra lá, mas tem vídeos aí que as pessoas me mandaram aí. Dá uma pesquisada aí, enfadinha aí, tá o Game Sem Prega, sei lá o que aí, que as pessoas ficam falando aí e mostrando um monte de verdade, um monte de merda que esse cara fica falando, tá ligado? Então, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis. Eu vou deixar agora umas tirinhas aí de alguns inscritos aí falando algo sobre ele, tá ligado? E é isso aí. Desculpa pelo vídeo aí, galera. Galera, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis. E é isso aí, sonista. Fui. 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 Fui.